Música Aconteceu neste último fim de semana o maior evento de empreendedorismo do litoral norte. A quinta edição do Empreenda Caraguatatuba agitou a cidade, recebendo mais de 11 mil visitantes que puderam curtir novidades em empreendimentos, palestras, gastronomia e música. Para a economia da cidade, a feira também foi um sucesso, movimentando mais de 20 milhões de reais em negócios fechados. Isso nos quatro dias de evento. Além de fazer a cobertura, a TV Câmara recebeu em seu estande autoridades, personalidades e empreendedores para entrevistas. Acompanhe o conteúdo completo na nossa programação.